Olá, viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacobi e começa agora mais um Terço Ambiental Gazeta do Cerrado. Nós estamos aqui hoje com um doutor, doutor engenheiro, especialista em água e vou ter que pegar uma cola aqui porque o currículo dele é um tanto quanto grande. Então nós estamos aqui com o doutor Lineu Neiva Rodrigues, que é doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viscosa, pós-doutor pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, também especialista em engenharia de irrigação e manejo de água, pesquisador da Embrapa, orientador de programas de pós-graduação em engenharia agrícola na Universidade Federal de Viscosa, também de agronomia, irrigação e drenagem, além disso também constitui várias pesquisas de CNPq, foi consultor da Organização dos Estados Americanos, OEA, pesquisador visitante no Imperial College, Londres, no Departamento de Terra, Área e Estudos Hídricos, da Universidade da Califórnia também, Davis, e também do Departamento de Geoinformática, Hidrológica e Modelagem da Universidade Friedrich Schiller, Jena, Alemanha. Também é membro da Comissão Técnica da Capacitação da Embrapa, e segundo o nosso doutor aqui, ele é, quem paga o salário dele é a Embrapa, mas faz muita pesquisa e roda muito o globo, a gente estava conversando aqui um pouco antes. Seja bem-vindo ao Tercebental, doutor. Muito obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com seus ouvintes, com seus telespectadores, tentando esclarecer um pouco dessa questão de água, alimento, que vai ser o tema da palestra que vou dar amanhã em um evento dos comitês de bacias, que é um importante instrumento da nossa lei para a questão principalmente de definir prioridades de uso da água e bacia. Ótimo, falando nas prioridades da definição de água e bacia, a questão dos recursos hídricos é uma coisa que nos preocupa, por diversos fatores. Uma, excesso, que agora a gente está em período de chuva, outra, escassez, no período de seca, essa metade de centro-oeste, norte e nordeste do Brasil vivem um período de estiagem muito grande, apesar de que o sul, a gente viu acontecer isso ano passado, ano retrasado também, e também a questão da contaminação, né? Em que ponto está hoje a questão hídrica brasileira? Se você olhar o Brasil de maneira geral, o Brasil nós temos 12% das reservas de água doce do mundo. 12%. Então, falando de água doce, superficial. Então, a gente é um país privilegiado em termos de recursos hídricos. A gente usa menos de 1% dessa água, menos de 1% dos usos. Então, de maneira geral, no Brasil nós temos água com algumas exceções de algumas regiões onde realmente nós temos pouca chuva e aí nós temos um problema hídrico de água e vai ter problema de alocação. No resto do Brasil, eu trago para essa região do Cerrado, que é a nossa região agrícola, onde Tocantins faz parte, 91% do Tocantins é Cerrado. Portanto, nós temos essa situação que você falou, que ela é bem diferenciada. Nós temos uma estação de chuva bem definida, onde nós temos muita água no geral. Lógico que a gente tem uns veranicos, né? Ali em janeiro, lá em Brasília, hoje em dia ocorre veranico de 10, 15 dias, mas no geral nós temos muita água nesse período. E vem o período da seca, onde nós temos água nos rios. Raramente os nossos rios secam. Então, essa disponibilidade hídrica é muito função. Eu costumo dizer, quem é a grande culpada disso é a chuva. A chuva tem uma variabilidade muito grande. E essa variabilidade reflete na hidrologia dos rios. E o que está acontecendo agora quando você puxa isso para os alimentos? Porque o alimento é com mais gente, né? A gente precisa do alimento todo dia. A gente fica até, consegue ficar dois, três dias, assim como é. Mas o ideal é que a gente coma todo dia. E para você produzir o alimento, por exemplo, vamos pensar no feijão. Você precisa de, idealmente, chuva todo dia. Bem espaçado o dia sim, dia não. O que está acontecendo com essa questão das mudanças climáticas? A chuva está concentrando mais. Ela não está diminuindo tanto. Ela está ficando mais concentrada. Quando a chuva concentra mais, ela corre mais no período. E ela vai embora mais rápido do sistema. Fica menos tempo no sistema. Então, nós temos aquela impressão que a água está acabando. Estão comendo as águas. Porque a água já teve ali e ela foi embora rápido. Então, nós temos maneiras de segurar. Uma coisa, um outro ponto que você levantou, né? Aí nós vamos poder discutir mais sobre isso. Tenho certeza que isso vai provocar com outras questões. Questão de contaminação, de qualidade de água. Qualidade de água, a experiência que eu tenho na minha região. Não consigo falar aqui desse momento do Tocantins, dos rios aqui. Talvez você até conheça melhor do que eu. Como a gente estava conversando aqui, tudo que eu faço é com estudo. Eu fui e estudei. Eu basei no estúdio de alguém publicado em revistas boas. Na minha região, nós não identificamos, já fizemos atrasinho, uma série desses agrotóxicos, problema de contaminação nos nossos aquíferos. Fizemos em barragem, fizemos em poços e fizemos em água superficial. Nós temos latossolos profundos. Não sei te dizer se isso ao longo do tempo a situação vai mudar, mas hoje não tem. O que começou a aparecer de uns anos... Os aquíferos são um porém. Os aquíferos é a nossa reserva de água subterrânea. Nós temos vários espalhados pelo Brasil. Tudo que está abaixo do solo a gente chama de aquífero. Então, um aquífero não saturado, que é onde a planta explora. Esse não saturado você tem uma parte de água, uma parte de solo, uma parte de água. E temos saturado, todo completo com água. E tem mais abaixo, quando você tem a rocha, geralmente... Alguns estão até sob pressão. Se for a rocha, eles jorram. Então, nós temos esses diferentes aquíferos. Então, na nossa região, lá agora, quando eu falo a nossa região, em torno de Brasília, no Planalto Central, começou a aparecer traços de coliforme. Por que coliforme? Porque muitos produtores começaram a utilizar esterco de galinha. Por questões de facilidade, de outras coisas. Então, isso começou a aparecer. Foi o que nós identificamos lá na nossa água. Mas em termos de outro tipo de contaminação, ainda não tem, pelos nossos estudos. Mas ali é agricultura orgânica? Por isso que eles usavam o esterco? Não, agricultura convencional, mas por questão de preço e de facilidade logística, começaram a utilizar mais esterco de galinha. E tem muito pequeno também de hortaliças, onde esse tipo de produto é mais utilizado. Bom, a gente está... Esse evento que o senhor veio aqui, para o comitê da criação de um dos comitês de bacia hidrográfica aqui do Tocantins, da Bacia do Palma, ele está discutindo também a questão da cobrança de água. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa diferença da cobrança da outorga, que seria um licenciamento para a cobrança de água, mas isso na questão rural, sem ser área urbana. Perfeito, você tocou num ponto muito bom, porque eu acho que é uma oportunidade para esclarecer melhor isso, para todos os setores. Gostaria de falar primeiro que eu gosto muito do Tocantins. Por quê? Duas razões. Uma é porque meu primeiro emprego que eu tinha foi no Tocantins. Eu fui professor em Gurupi, de irrigação, e depois saí, o professor Jair, que hoje é o presidente de um dos comitês, assumiu a minha posição lá. Depois que é um estado que tem 91% do Cerrado. Lembrar para que eu trabalho em Embrapa Cerrados, que é responsável por gerar tecnologia para essa região. Então a nossa lei, a nossa Lei 9.433, que rege os recursos hídricos, ela tem alguns instrumentos. A outorga é um desses instrumentos e a cobrança é outro instrumento. O que é a outorga? A outorga é, para mim, um dos melhores instrumentos que existe. Ela necessita de alguns aperfeiçoamentos. Então a outorga é uma forma de você alocar de forma equitativa o seu recurso, de forma que todos possam, todos os usuários possam ter acesso à água. Então quando você, um usuário, seja ele de irrigação, seja ele de indústria, vai tirar a água do rio, ele tem que ir no setor público e falar, eu vou utilizar tanta água. O setor público vai fazer uma análise hidrológica, e vai falar, não, não tem uma água suficiente para você, você tem que usar menos, ou tem uma água suficiente, você pode usar. E essa outorga pode ser revisada, ela pode ser retirada a qualquer momento. Então ela tem uma duração, então isso é uma garantia que tem. O que o setor público faz? Amanhã na minha palestra, quem tiver a oportunidade de ir para a gente debater mais sobre isso, eu estava conversando aqui, eu acho que a água, ela causa tanta paixão que a gente tem que debater água. Mas debater não ideologicamente, eu tenho que conversar sobre água. Nós estamos conversando aqui agora, você tem a sua opinião, talvez difira um pouco da minha, mas isso é natural. Nós temos que conversar para amadurecer. Então na outorga a pessoa chega, ela pede uma determinada quantidade, aí o setor público pode falar, não temos, não temos, se não tiver ela pode caçar essa outorga. Como é que o setor público faz? Você pode perguntar, eu falei, eu não te faria muito diferente não, não tem muito o que fazer. Mas eu tenho sugestões que se nossos, vou falar de produtor, forem mais maduros, eles podem utilizar. O setor público para diminuir o risco, ele joga a quantidade de água que pode ser otorgada lá para baixo. Ele joga lá para baixo. Ele usa um fator que chama Q95. Ele fala assim, eu só posso otorgar essa quantidade de água que garante que 95% do tempo no rio eu vou ter mais água do que isso. Qual que é o problema disso? A maior parte da água você não pode ser otorgada, ela vai passar e vai embora, mesmo na chuva. Por que a agência faz isso? Com isso ela reduz o risco. Ela fala, olha, estou te garantindo que quando eu te otorgar, em 100 anos, 95% do tempo você vai ter essa água disponível para você. Mas isso é meio aleatório. Olha, pode falar 95% vai acontecer daqui a 95%. Não, 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 não. Pode acontecer amanhã, depois da manhã, depois da manhã. E agora você joga um dado, vai sair, quantas vezes vai cair um ou dois? Pode jogar 20 vezes cair dois, embora a probabilidade seja baixa. Então, otorgue é isso. O que eu sugiro, na minha palestra vou falar isso amanhã, e se a gente aumentasse um pouquinho isso aqui para 85%, se eu aumentaria o risco de faltar água em determinados períodos, mas o produtor arcaria um pouco aquele risco? Vou dar um exemplo aqui. Pode. Porque, assim, eu já vi um outro estudo dizendo assim, ah, para você produzir uma tonelada de soja, você usa tantos mil litros de água, um quilo de carne, 16 mil litros de água, o leite, o queijo, tem esses cálculos todos. É utilizado esses cálculos também, o produtor, a partir dessa otorgue, é porque, e se for menor o que está liberado, ele não vai poder usar ou não vai conseguir produzir? Como é que tem esse fator pesquisa ou quantidade de uso necessário para poder chegar à maturação dos produtos? E isso que você falou, foi desenvolver na Holanda esse conceito, que se chama de hora footprint, pegada hídrica. Eu sou muito reticente à pegada hídrica. Por quê? Porque esse número, primeiro, ele é um número médio. A média, a média é um parâmetro estatístico muito complicado, porque ele é muito influenciado pelos valores extremos. Então, assim, essa média, em alguns lugares, ela é muito menor espacialmente, no outro, um ano ela pode ser isso, no outro ano ela pode ser mais, isso acaba confundindo uma ajuda. É aquela história, você tem 40 pessoas num barzinho tomando cerveja e com um salário mais ou menos de 10 mil, de repente chega dentro do Bill Gates lá para tomar cerveja com vocês. Aí um repórter escreve uma matéria, ó, nesse barzinho o salário médio era de 2 milhões de reais e estava lá o pesquisador, o doutor Lineu, aí o pessoal assume que o doutor Lineu vai ganhar 2 milhões de reais, porque a média é complicada. Então, quando você usa esses números, para produzir um grama, um cafezinho, uma xícara de café... Não, mas eles não usam o corte de segurança para justamente não acontecer isso? Não é uma pesquisa séria? Não, mas ela é variável. Não é que ela não seja séria, é que ela é muito... Como eles apresentam esse número médio, por exemplo, produzir uma xícara de café usa-se 140 litros de água. Acho que é esse o número. Uma xícara. Mas tem lugar que usa só 20. Tem outro que vai ser menos. Então, quando você põe esse médio parece que é sempre para todo lugar. E isso não auxilia na gestão. O que o poder público faz no caso da autógrafa é o seguinte. Ela avalia quanto de água tem no rio. Como se fosse um copo. Imagina um copo e enche ele d'água. Eu falo, esse rio tem tanto de água. O fulano A pode usar isso, o B isso, o C isso. Ele dá as quantidades de tanta pessoa que tem naquela bacia, de tanta água que ele pode usar em função do que a pessoa pede e da disponibilidade hídrica. A pessoa fala, eu vou precisar, para o meu negócio, seja ele qual for, eu vou precisar de X metro cubo de água. Se só está você usando água no rio, o setor cubo fala, ok, pode usar. Mas se tem mais gente usando, outros usuários, uma das premissas da nossa lei, uso múltiplo da água, ela fala isso na lei, você tem que dar oportunidade para todo mundo usar de forma igual. Então, na autógrafa, você equilibra, organiza essa alocação de água, o que é muito interessante. Você evita conflitos. e a agência tem que fazer isso. Outro instrumento que você falou, que é muito interessante, é a cobrança. A cobrança já tem um pouco o pé atrás. Por quê? A cobrança, ela, para mim, se justifica se você cobrar e aquilo que você cobrou retornar para a bacia. E quem é responsável por isso são os comitês. Por isso que eu acho que essa reunião que a gente vai fazer, que está fazendo aqui, começa amanhã, é muito importante. Os comitês de bacia são muito importantes. As pessoas têm que participar do comitê de bacia. Você tem que estar lá. porque aí você vai ser ouvido. O que você pensa diferente é o comitê de bacia como condomínio. Não adianta você não ir na reunião e reclamar que o preço subiu. Você tem que colocar os seus desejos. Agora, então a cobrança, só por cobrança, eu sou contra. Eu tenho um exemplo. Eu sei que antes, a gente desce e vai para uma reunião de condomínio, primeira coisa, vamos aumentar a taxa do nosso condomínio. Aumentar para quê? Vamos aumentar para fazer isso, isso e isso. Está joia. Aí, no ano, passa dois anos, você vai ver, nada foi feito. E a pessoa querendo subir o valor da taxa. Aí não justifica. Então, tem que ser e tem que ser controlado. Quando a gente faz o cálculo dos custos de qualquer mercadoria de produto que vai vender, na indústria ou num restaurante que seja, você vai contabilizar o custo de tudo. O que nós estamos vendo hoje é que quem está próximo aos rios tem essa facilidade. Quem não está próximo precisa furar um posto artesiano que tem um gasto, além do custo fixo da bomba mensal. quem estiver na beira do rio pode ter esse custo da bomba também, mas é um gasto já menor de quem está ali. Mas o que me preocupa não é só essa questão desse gasto. O que me preocupa é que a gente utiliza a água como um insumo para esses produtos. Esses produtos vão para a exportação com o subsídio do governo federal, isenção de impostos, como a Alicandir faz, e a gente não contabiliza o valor do insumo que hoje é um dos bens mais raros e escassos do planeta, que eu sei que já tive em lugares onde você só tinha verde, onde tinha realmente irrigação, a custos altíssimos, e a gente não contabiliza isso. O que o senhor acha dessa questão? Porque daí o senhor fala que eu sou contra a questão da cobrança, mas a gente não está deixando de cobrar por estar utilizando e exportando água entre aspas para outros países, porque não deixa de ser em forma de produto a quantidade de recursos que está disponível para isso. Mas esses são dois conceitos diferentes que você colocou aqui. É bem interessante a sua questão. Então vamos lá, são dois conceitos diferentes. Uma coisa é a cobrança que o comitê, que o governo faz. É como se fosse... Não vou chamar de imposto porque é errado, é uma taxa pública que o governo põe sobre o uso da água. Por exemplo, por que a água é cobrada aqui na sua casa? Para a distribuição e tratamento. Justamente pelo tratamento. Se a companhia de água tiver uma ineficiência no sistema dela, quem paga pela conta? Todo mundo. O usuário. A companhia de saneamento nunca paga. Então se tem qualquer problema de ineficiência, quem está pagando a conta é você e você paga pelo tratamento da água. Quando a água está lá no campo bruta, bruta, a pessoa está utilizando ela bruta e usando para uma atividade dela. Então essa é uma cobrança que o governo vai cobrar uma taxa ali você usar aquela água que ela é justa que você pode de certa forma organizar o uso, pode reverter para uma melhora da água na bacia. A bacia pode ser melhorada com o trabalho de conservação, então ela tem esse benefício, esse olhar. E esse outro tipo de água que você falou aí é uma discussão grande e filosófica. Se chama água virtual isso aí. Água virtual. É a água que está sendo exportada com produtos para outros países. Isso é um grande mercado de água no fundo. Não só o Brasil exporta como ele importa a água. Qual que é o balanço disso? Tudo que você importa tem água no meio. Não tem como você importar qualquer produto que não tenha em algum dos seus processos utilizado água. Então essa água virtual que é outra coisa que você falou, não é a mesma coisa dessa cobrança que a gente está falando se você cobrar pelo produto que está embutindo aquele preço no produto isso é uma discussão filosófica grande. Eu, por natureza, eu não acho que a gente deveria cobrar pelo uso da água porque embutir esse preço ele é muito eu acho que ele não vai agregar muito na nossa gestão de água ele não vai vai ser um preço difícil de você contabilizá-lo que por exemplo a gente fala que você usa tanto de água para você produzir por exemplo melancia melancia ela vai com muita água mas se você pensar em feijão por exemplo que é pouco exportado no fundo tem sódio que é mais exportado o quanto de água que vai no grano é muito pouco e se você não usar essa água o que vai acontecer com ela? Vai para o mar e no mar ela acontece o que? Ela vai evaporar depois que ela vai evaporar ela vai para onde? Quem sabe? Ela vai depender volta informado de chuva não é esse o ciclo? Sim, mas vai para onde? Onde que ela vai chover? Então, falando nisso a gente tem essa questão dos rios aéreos mesmo? A Amazônia alimenta a umidade? Interessante essa discussão eu estava falando às vezes a gente brinca não vou brincar aqui não porque eu não vou ter como desmentir no seu canal a hora e depois mas não vou fazer essa brincadeira não 90% de tudo que chove ou neva no mundo vem dos oceanos que equilibra que equilibra o clima no mundo essa questão são os oceanos a água busca equilíbrio na vida a gente busca equilíbrio você está buscando esse equilíbrio se de repente alguém está fazendo alguma coisa ali ele está buscando equilíbrio dele aquele copo ali que está em cima da mesa ele vai cair porque ele está desequilibrado então isso que busca essa mudança climática não está diminuindo a água ela vai para um lugar porque está desequilibrada tenta equilibrar chovendo mais no lugar chovendo mais no outro ficando mais retida na atmosfera tudo isso que acontece e a Amazonas é muito interessante como as árvores tem um sistema radicular muito profundo e é uma área muito grande então o vapor transpira muito é muita água assim eu tenho dificuldade mas esse é um viés meu de chamar de rios mas vamos chamar de rios para não é como se fosse um rio mesmo de vapor da água que a tendência era ir para o mar para os oceanos aí ela encontra quem? nos Andes ela abaste e volta e circula com isso aí ela acaba descendo a região e trazendo chuvas para alguns locais isso é mundial ou não isso é local a Amazônia é importante para o clima de chuva no mundo isso não é verdade não, mas ela deve ser para a América mesmo para a América do Sul isso, pega essa região nossa São Paulo sobe aqui um pouco até ali Mato Grosso do Sul mas vai para a Europa não então a Europa a chuva mesmo no mundo são os oceanos então o nosso grande equilíbrio térmico quando você pensa nos modelos de mudanças climáticas que a gente utiliza o grande componente de dificuldade é você ajustar os oceanos os oceanos subiu meio grau de temperatura vira um mundo bagunça agora a floresta é importante sim existe o tal dos rios voadores não sei se esse é o nome correto de se utilizar mas talvez para os seus ouvintes entenderem melhor depois você pode até explicar melhor isso seria interessante dois conceitos que eu gosto de falar eu não gosto de dividir água a água para mim é a mesma mas tem dois que eu gosto por facilidade depois de você levar da pessoa entender a questão da gestão água azul água verde e água cinza água azul é aquela água que está no rio ou nos aquíferos importante isso por que? a gente faz gestão dessa água agricultura irrigada por exemplo que no Tocantins tem muito Tocantins é forte Tocantins é um estado importantíssimo para a agricultura brasileira então a água a agricultura irrigada ela usa um pouco de água azul e um pouco de água verde que é a água da chuva que fica mais no solo quem é que mais utiliza a água verde? as florestas vegetação nativa vegetação nativa isso foi uma das brincadeiras que eu fiz que eu parei de falar gente floresta para a quantidade de água ela não é relevante ela tira água do sistema é ruim ela tirar não é ruim ela tirar é boa ela tirar é o ciclo hidrológico que está acontecendo mas floresta ela tem um papel fundamental na biodiversidade e na qualidade de água em reter sedimentos para os rios então esse é o papel o grande papel da floresta e a água cinza? e a água cinza é aquela água de indústria aquela que você pega e joga de volta para o rio em má qualidade mas que não deveria a lei exige que se trate para devolver para devolver sim exatamente não deveria maravilha então eu sei que seu tempo é curto eu gostaria só que você o senhor desse um o senhor tocou no assunto a gente acabou desenvolvendo quais seriam as formas as alternativas já para encerrando você falou de reter a água de uma forma sustentável é segurança hídrica assim eu fiz umas perguntas muito interessantes eu acho que espero que tenha sido claro para o seu ouvinte mas depois a gente pode até elaborar mais essas perguntas de segurança hídrica segurança hídrica vou trazer um pouco para a irrigação porque isso aqui tem muito irrigante não sei quantos que vão estar ouvindo no seu canal mas o irrigante é importante ter um bom projeto de irrigação se o seu projeto está ruim você tem que ter eficiência na irrigação você tem que usar água de melhor forma adianta você usar desperdiçar água tem que usar água então começa com um projeto e manejo começa por aí depois você vai para a questão da oferta dentro da oferta qual que é o grande o grande a grande chave da questão é a água infiltrar no solo quando ela infiltra ela recarrega os aquíferos recarregando os aquíferos essa água aparece na seca como é que você favorece a infiltração da água no solo qualquer trabalho de conservação de solo que você fizer mata-cilhar mata-cilhar as áreas reserva legal legal interligar uma outra importante também preservar a área de recarga das bacias no caso do produtor que está plantando um plantio direto a pior coisa para recarga é a cidade porque a água bate e ela vai embora e essa água é importante apesar da lei de ter 20% da área de respiro nos quintais não é isso então esse tipo de coisa para a segurança é a questão de monitoramento por que o monitoramento é importante para a segurança é porque a gente dá segurança na hora de você dar outorga a gente estava conversando aqui antes nós temos que monitorar tem que ter uma política de estado de monitoramento no estado brasileiro nós temos que monitorar monitorar a nossa história porque aí você consegue tomar decisão você consegue ver que a coisa está diminuindo e se está diminuindo tem que tomar uma decisão agora se você não tem dado nossa memória não vai 2, 3 anos atrás e quando fala de clima tem que falar de 40, 50 por que 40 e 50 anos? porque os testes que a gente utiliza via de regra tem que seguir uma distribuição normal e para isso se encaixar na distribuição normal e isso tem que ter grande quantidade de dados e você consegue avaliar tendências ou movimentos do que está assistindo em termos de qualidade de contaminação de quantidade de tudo então vamos monitorar se deixar uma mensagem para alguém que está ouvindo alguém que possa ter influência é isso vamos ter uma estratégia boa de monitoramento para a gente ter bases históricas longas e com isso a gente possa melhorar a sustentabilidade do uso dos nossos recursos hídricos e na produção de alimento porque a gente pode viver sem muita coisa mas sem água e alimento a gente não pode maravilha mas quem faria quem faz a gestão disso é a Agência Nacional de Águas é isso a Ana? ou Estadual ou Estadual Estadual aqui se não me engano chama Agrotins que toma conta da água do ambiente se não estou enganado tem a Ruralteins e tem a Agência de Saneamento que também o saneamento a gente já curta mais da cidade da questão mas quem vai alocar mesmo a água o saneamento é um usuário o ambiente é um usuário se você olhar os usuários o ambiente é um usuário na Austrália o governo estava comprando água dos setores usuários para dar para o ambiente olha que interessante isso é uma discussão polêmica mas o preço da água que se paga é muito caro quando se chega nesse nível o ambiente pode vender água para os outros setores mas o preço é altíssimo como o governo se achar necessário pode comprar água dos outros setores para dar para o ambiente seria o... é porque tem uma questão agora do direito da terra também é uma questão filosófica mas que impacta o dia a dia que alguém tem que defender o uso exacerbado dos recursos naturais tem então tem que ter alguém e o ente o ente que faz isso é o governo o governo tem que ter é o grande mediador disso não fala governo não fala do setor público agradeço demais conversei aqui como tinha muito muito mais assunto para conversar aqui eu sei que a agenda dele está cheia com o doutor Neu Neua Rodrigues engenheiro agronômico doutor por várias universidades Estados Unidos Londres e Viçosa aqui no Brasil funcionário da Embrapa de carreira não é isso agradeço a participação o programa será repisado ficará permanente no nosso canal do Youtube que aliás siga curta e compartilhe porque o Terço Ambiental é uma forma de propor soluções não só apresentar os problemas das questões ambientais que na verdade não deixam de ser econômicas sociais e que fazem parte do nosso dia a dia é isso aí muito obrigado muito obrigado pela sua presença obrigado prazer sempre que quiser me convite maravilha muito obrigado